Ajudá-lo, principalmente nessa hora aí. Olha essa bola, girou! E o goleiro faz a defesa. Bruno Henrique, tá de frente, pé direito. A bola vai embora. Saída do Wagner Love, fez a finta pra cima do Marquinhos, avançou, chega pra cortar o Alex. Mais uma vez o Corinthians tem a posse de bola, Renato Augusto tá de frente, puxou a bola pro pé bom, que é o pé direito, arriscou pro gol, tem Alex na defesa. Já está autorizado a camisa 10 do Corinthians. Toca de cabeça do Gil. Figueirense não aproveita bem. Olha essa bola do Cleiton pro Marcão, Marcão tá de frente, pé direito, bateu pro gol, Cássio. Em dois tempos faz a defesa o goleiro corintiano. Bolão por dentro, quem chega é o Cleiton, bandeira pega a posição de impedimento. Escanteio pra cobrança Jadson, 5 minutos do segundo tempo. Bola vem na marca do pênalti, vem um toca de cabeça, que por dentro o Wagner Love. Malcom recebe. Jadson encostou, Malcom arriscou de pé esquerdo. Miliscou a trave direita, saiu, tirou faísca. Vai se lamentando ali o garoto Malcom, você veio de novo. Fez tudo certinho em Belete, achou o espaço do pé esquerdo, carimbando a trave do Moralha. Bateu bem na bola, tá bem no jogo, né? Tá confiante, é o cara ser explorado pelo Corinthians. Luciano, boa bola por dentro, encostou o Enel, cruzamento pra área! Gol do Corinthians! Vagner Love! Aos 9 minutos desse segundo tempo, o camisa 9 marca. Recebe o abraço dos companheiros, agradece aos céus. Comemora com o torcedor, aponta o número da sua camisa. Jogada pela esquerda do Corinthians. Chegada do Fábio Augusto, que bola do Renato Augusto, que bola! Que bola perfeita do Enel, por dentro, encostou o Wagner Love! Por todos os ângulos pra você curtir! Gol de centroavante, gol de camisa 9, gol de Wagner Love! 1 Corinthians, 0 Figueirense! Daqui a pouquinho, portanto, a mudança do Tite. Tentativa do Jadson. Venho por dentro, o Wagner Love! O árbitro marca penalti! O Igor Bevenuto marcou com muita convicção. O Thiago Heleno vem aqui conversar com ele, também chega lá o capitão Marquinhos. O Igor Bevenuto foi muito certeiro na marca da Cal, você vê de novo. Está autorizado o camisa 10, corinthiano. Partiu o Jadson, correu, bateu! Gol do Corinthians! Aos 19 minutos deste segundo tempo, o Wagner Love agradece aos céus, porque ele foi derrubado e na cobrança foi do camisa 10, você vê de novo. Por todos os ângulos, para você curtir o Jadson, o Muralha achou o canto, mas o Jadson bateu bem demais. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra para você a comemoração do Jadson. De pênalti, o Corinthians amplia. Dois Corinthians, zero Figueirense e Jadson. Encosta Cleiton, faz o lançamento por dentro, chega bem Leandro, pé direito! Tiago, gol do Figueirense! Tiago Santana, o torcedor do Figueira. Comemora, você vê de novo. Bola saiu pela esquerda, trabalhou com o Ricardinho. O Ricardinho no Cleiton, Cleiton fez o lançamento, Tiago Santana recebeu de frente, de pé direito! Por todos os ângulos, para você curtir! Enfiada de bola do Cleiton, a chegada do Tiago Santana, o gol do Figueirense! Quer ver por outro ângulo? A gente mostra para você! 28 minutos do segundo tempo, diminui o Figueirense! Dois Corinthians, um Figueirense!